Boa noite para todos! Está no ar mais um Esporte na TV. E com muito prazer, nós temos na noite de hoje o nosso convidado, o grande amigo, o bicampeão mundial de judô e atual secretário do Esporte do Rio Grande do Sul, João Derli. Seja bem-vindo, João Derli. Boa noite, Cláudio. Satisfação poder estar falando contigo. Muito obrigado. João Derli, olhando bem assim, 1,64m, correto? Olha, isso é uma pergunta muito pessoal, né? Não sei se eu posso responder. Não, a gente coloca isso para que as pessoas só podem... Que a gente entrevistou um de dois e dois na semana passada, que foi bicampeão de Olimpíada e tu é bicampeão mundial com 1,64m. E com a sua altura pode conquistar grandes conquistas do esporte, né? É, não. E eu sempre me meço de manhã, né? Eu nasci em 64, né? À noite não vai sair alguns centímetros. Essa é a teoria da educação física, né? Está certo. É. Muito bem, João. Tu é de 81, né? 2 de junho de 81, correto? Isso, isso. Nasci em 1981 e acabei depois me aproximando do judô em 88. É, é. Acabei me aproximando. Isso, e daí foi aí que vem a minha questão. Porque eu fui pesquisando alguns materiais aí de vários lugares, Google ajuda, né? E fui pesquisar que tu estava numa dúvida inicial. Se era a natação ou o judô que tu iria seguir, correto? Era isso? Pois é, na época eu tinha asma e os médicos indicaram meus pais uma atividade física. Achava interessante a natação, mas melhor seria o judô, pois também era uma criança cheia de energia. Então, canalizaria a energia para uma atividade que o judô acabava gastaria bastante energia e aí te deixaria um pouquinho mais tranquilo. Não era uma criança mal educada, mas tinha muita energia. Passava o dia inteiro pulando, correndo, enfim. Então, no início do ano letivo de 88, numa escola estadual em Porto Alegre, na escola Rio Branco, surgiu o judô com o meu treinador que foi da iniciação até o alto rendimento, que foi o Kiko. Algo difícil de acontecer também no alto rendimento. O professor da iniciação, depois levando até o alto rendimento, passando por todo o processo, né? Que geralmente tem mudanças de treinadores, de professores. E permaneci mesmo com o mesmo. Então, foi muito importante o judô nesse início, porque logo depois eu parei de sofrer com as crises asmáticas. Apesar de ser um tatame, na época um tatame simples, que era um tatame de palha, onde acumulava muito ácaro, muito pó, e isso acabava afetando um pouco. Às vezes dava algumas crises, mas com o passar do tempo do treinamento, não sofri mais com crise. Dizem os médicos que não acaba com a asma, mas tu consegue contê-la, né? E através da atividade física, através do judô, acabou contendo. Minha irmã do meio, eu tenho dois irmãos mais velhos e a do meio, ela é asmática e até hoje utiliza bombinha pra poder, nas crises de asma e eu tô tranquilo, né? Graças a Deus aí. Mas é uma coisa boa que o esporte traz, a questão dos benefícios da saúde. Mas essa que tu citaste já dessa característica, o Kiko, o professor Antônio, foi nosso professor aqui no Vamburgo, na Fevale, né? E muitos que vão estar acompanhando o programa lembram do período que ele deu aula pra nós, porque judô fez parte do currículo aqui da Fevale durante alguns anos. E ele era nosso professor, né? E isso foi uma curiosidade, quando eu li e vi que ele foi teu professor na escola e te levou junto pra Sojipa, né? Como é que foi essa alegria, esse primeiro momento, eu imagino, a criança, né? Tu novo, pô, se destacou lá e ele olhou o talento e te levou pro clube. Como é que foi isso pra ti? Bom, pra mim foi muito especial e também foi difícil, porque eu saí da escola e eu tinha passagem no Vale do Transporte. Sim. Nesse tempo, né? Lembro do Vale do Transporte. Na verdade, não é o Vale do Transporte, o VT, era o roxinho, né? Era aquele marronzinho, laranjado. Então, eu era o escolar, acho que era marronzinho, laranja, se não me engano. E aí eu tinha pra escola, só que eu não tinha pra ir pra Sojipa, que era o clube que eu defendi. Só que pra sair da escola até o clube, eu tinha que pegar dois ônibus. Mais dois? Então, isso, eu tinha que pegar dois ônibus, depois descer toda a Dom Pedro ali, caminhando. Pegava um ônibus qualquer que descia ali no Santinês, na Protássio. E depois pegava um T2 até ali a Dom Pedro pra descer caminhando até a Sojipa, né? E, então, foi especial tu frequentar um clube, né? Sempre gratificante o local onde... É, não, e ainda mais. Onde tinha grandes estrelas também, de outras modalidades. Isso. E o judô, ele vinha numa crescente no estado, né? Começando a ter... Apareceram alguns atletas aí, campeão brasileiro, né? Começou a se desenvolver, né? E aí, foi um desses também que logo depois comecei a pegar a seleção. Enfim, foi uma experiência muito positiva, né? Então, o pessoal, todos os treinadores da Sojipa sempre utilizaram esse método, né? Como no passado não se tinha muitas modalidades extracurriculares dentro das escolas, o judô era uma das modalidades... Geralmente era dividido assim, ó. Mulher tinha que praticar ginástica rítmica. Sim. E os homens praticavam o judô. Era mais ou menos isso que era dividido, né? Como as mulheres não pudessem fazer outras modalidades. Mas eram poucas modalidades esportivas ofertadas, né? E não é à toa que hoje a Unesco escolheu e elegeu o judô como o esporte mais completo na formação pelos valores do desenvolvimento motor, né? Trabalhar o corpo inteiro, lateralidade, enfim. Todos os valores, as valências físicas que são trabalhadas dentro do judô. E para além disso também a questão ética e moral que pela cultura oriental acaba te dando uma filosofia de vida, né? Como respeito ao local de treinamento, hierarquia, valores nobres. Respeito ao adversário a cada instante, respeito às regras, a cada movimento, tudo isso, né? Tudo isso foi importante, então, na minha formação. E foi importante ter conhecido essa modalidade e depois ter frequentado e ser levado a um clube, né? Digo isso porque onde eu cresci, eu cresci no Morro Santana aqui em Porto Alegre. Hoje eu moro no Itu Sabará. Depois que casei aí, aí tive que mudar, né? A mãe falou, vai, vai. Mas aí, se vazar algum raud aí, eu tô em casa, né? Então, dois filhos aqui em Porto Alegre está se virando aqui para segurar as feras aqui. Mas daí, então, cresci num bairro onde vários amigos aí da infância, né? Até aqueles pessoal do calagulizado mais descolabado acabaram sendo assassinados aí pela violência, pela dependência química, enfim. Então, é muito triste. Eu tive uma oportunidade muito boa, apesar de ter uma família muito regrada, muito séria, né? E dois pais bem dedicados, né? Mas o judô foi muito importante aí nessa caminhada aí. Nessa plana de vida, né? Isso, isso. Foi muito importante. Então, tu veio ali agorizado que tinha, às vezes, as condições até melhores que a minha e acabaram se perdendo na vida, né? Alguns presos, outros assassinados, enfim. É muito triste e, no meu caso, foi muito importante. Foi muito positivo o esporte, como ter me levado aí a tantas coisas boas. Pra te dizer, me arrepiou, tá? Porque esse dado eu não tinha. Porque eu sou natural de Porto e minha família, por parte de mãe, é toda de Porto Alegre. Moro em Novo Hamburgo hoje, né? Mas eu conheço muito bem o Morro Santana. O que que tem tudo no Morro Santana. Toda a região, né? E vendo ainda mais que tu lutaste desde cedo, pegando dois ônibus pra ir pra Sojipa pra treinar, cedo. E eu, ao olhar os teus títulos no Wikipédia, tu começou a ser campeão estadual e brasileiro desde os nove anos. Correto? Pois é, desde cedo, acabei obtendo aí muitas vitórias, né? Com nove anos, se eu não me engano, eu fui campeão estadual e com dez eu obtive o primeiro título brasileiro. Chegando aí, contando individual e por equipe, chego a vinte títulos brasileiros, né? Então, em todas as idades. Teve um ano que eu ganhei juvenil, júnior e sênior. Competiu nas três. As três idades que podia competir, venci as três, o brasileiro. Então, passei por vários processos, né? Então, fui vencendo as etapas, né? De chegar aí ao topo do estado, depois ao topo do país, depois ganhando sul-americano, pan-americano. E até chegar aí a outros títulos aí mais altos. Vamos puxar um pouquinho antes de chegar nesses títulos mais altos, porque os títulos mais altos vão falar do pós-intervalo, tá? O primeiro que me destacou mais, e talvez tu possa dizer, se teve algum antes, o 2000, em ano 2000, que tu ganhou o Mundial Sub-20. Correto? Isso? Isso mesmo. Na época, agora é Sub-21, né? O Mundial, e tem todos os anos também. Na minha época era de dois em dois, como era o Mundial Sênior. Aí eu perdi a seletiva, né? Era cotado pra um atleta de São Paulo, que eu nunca tinha perdido, e perdi numa seletiva. E aí eu não fui pro Mundial Júnior, onde teve um atleta, o Jordan Zerencibe, um cubano, foi campeão nesse Mundial Júnior. E depois, numa competição que teve na Europa, em 99, que foi quando eu comecei a participar de competições internacionais. E aí, só que esse título, uma competição que eu ganhei um bronze, antes, que foi os Jogos Mundiais da Juventude. O que a gente conhece foi o projeto piloto para os Jogos Olímpicos da Juventude. Foi um projeto piloto onde, até 17 anos, tem agora um Jogos Olímpicos. Isso, que tem um brasileiro, que tem até no teu projeto aí, tem um gaúcho valendo pra isso aí, né? Tem, passa pelos processos escolares, né? Até chegar aí os Jogos Olímpicos da Juventude. E nessa época, foi isso aí, foi em 98, 99, 99, eu acho. A gente, 98, desculpa. A gente acabou, acabei ganhando bronze nessa competição. Então, ali despertou, e também fui campeão numa competição na Itália, despertou. Uau, acho que eu posso ir longe, porque tem esses atletas aí, os principais atletas estão chegando ali. Então, estão chegando, medalhando em Mundial Sub-20, enfim, tudo daquilo. E aí, cheguei no Mundial Sub-20, aí me tornei campeão mundial. E aí, a partir dali, naquele ano, assumi a seleção principal. Então, em 2001, fui pro Mundial Sênior. Obtive a sétima posição. Foi uma competição onde, os dois mundiais depois que a gente vai conversar aí, eu fiz seis lutas, e a gente, nesse Mundial, tinha feito também seis lutas. Vim vencendo, e acho que foi muito importante esse Mundial, porque, mesmo tendo ficado em sétimo lugar, eu peguei uma experiência, uma bagagem muito grande. Eu estava numa luta, vencendo, contra um atleta, o Belga, que era medalhista olímpico, medalhista em Mundial. E eu estava vencendo a luta, fazendo certinho. E teve um momento da luta que deu uma pontuação no outro lado, e eu fui olhar pra outra área, e eu vi que venceu um atleta que eu treinava bem. Eu pensei, bah! Eu venci na próxima luta, eu pensei assim, bah, vou fazer com aquele cara. Bah, semifinal, vou fazer com aquele cara. Reiniciar a luta, aí eu faço, não fui a mão por cima, peguei a mão por baixo, aí pressionou o meu dedo, estava um pouco dolorido, eu soltei a mão pra ajustar a gola, e aí ele entrou um golpe, um marco, um ponto. Então, eu desconcentrei, eu pensei na próxima luta, não pensei luta, luta, e foi uma experiência ruim, mas ao mesmo tempo boa, porque eu aprendi que eu tinha que viver cada momento, cada luta, não podia pensar ali na frente, né? E deu uma bagagem forte aí pra depois vir aí com muitos títulos, né? Beleza. Pessoal, nós vamos dar um pequeno intervalo, rapidinho, nós estamos de volta, vamos aos nossos comerciais aí do esporte na TV. A Scala é uma empresa que presta serviços de venda, venda de suprimentos, venda de equipamentos para o escritório, a manutenção e o serviço de locação de equipamentos. O nosso diferencial é, toda vez que tiver necessidade de recolher o equipamento, nós emprestamos um sem custo, e nós não cobramos o orçamento. Color Graph, gráfica em editora limitada. Música 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 Legenda Adriana Zanotto Estamos de volta com o programa Esporte na TV. Hoje apresentando com grande alegria o amigo nosso judoca bicampeão mundial, João Derli. E que agora vai sim começar a tratar dessas suas grandes conquistas. Vamos para a primeira. Mundial 2005, Cairo no Egito. Como foi vencer do campeão olímpico por Ipom em um minuto? Está certo? Essa foi a final, não é? Foi contra o Masato Shishiba. É nome, tá? É chegamento. Foi a trajetória. Tu já falou ali que a experiência de 2001 serviu para refletir muito. Acompanhei que ali nesses períodos ali, olhando o teu Wikipédia, que está bem completo, tu teve não tantas competições, mas foram competições de qualidade para chegar a 2005 pronto para o Mundial do Cairo. Exato? Pois é, em 2004, no processo da seletiva para os Jogos Olímpicos, eu fiquei de fora do processo, porque eu fui obrigado a trocar de categoria, aí deu todo um problema lá na contagem do ranqueamento, enfim. Foi aquela vez que mudou várias coisas da regra, não foi? Dos pesos? Eu fui obrigado a subir de categoria, pela Confederação Brasileira, e aí nesse processo seletivo, levar os pontos que eu não vinha fazendo seletivo, e aí teve processo para que outros pudessem participar, enfim, aí fiquei fora dos Jogos Olímpicos, em 2004. O que aconteceu? Eu já tinha vencido o Masato Shishiba, o único brasileiro que tinha ganho dele, e aí ele ganhou os Jogos Olímpicos todos de pão, né? Passeou nos Jogos Olímpicos, então todo mundo... É, daí todo mundo, ah, olha aí, será que tu tá lá? Beleza. Começou o processo seletivo para o Mundial de 2005, e não fui convidado para integrar os quatro atletas que participariam da competição, da seletiva, né, do processo seletivo. E aí, eu tive que fazer uma seletiva, fiz em torno de 16 lutas num dia. Num dia? Venci todas, num dia, fiz todas as lutas por Ipom. A seletiva final, eu cheguei na seletiva, e eu tive... Quer atender aí? Não, já, já tem telefone. Isso é casa aí, telefone? Não, não tem como, né? Sempre que eu confio. Isso mesmo. Bem no intervalo aqui, os piá apareceram aqui. E aí, na seletiva final, os dias antes da seletiva, eu tive um estiramento no abdômen, na lateral do abdômen. E aí, eu pensei, ah, não vou ter como lutar, né, porque todos os golpes têm rotação do tronco, e aí não teria como lutar. E eu fui fazer na seletiva, lá fui, azar, né, vou entrar na competição, e no início da... Fui lutando bem, cheguei na final quanto principal adversário, passei por ele também, tive um momento muito legal, assim, com Deus, porque eu falei, vai, é agora, né, Deus? E aí, vem uma palavra, assim, um versículo bíblico que é, o cavalo prepara-se para o dia da batalha, mas a vitória vem do Senhor. E me deu uma paz, uma tranquilidade, porque eu tinha feito o meu melhor, e se fosse para vencer, é vencer. E acabei vencendo aquela seletiva, machucado, né, sem condições de vencer. Tive a oportunidade de ir para a Turquia numa competição, venci, venci de um atleta que era medalhista mundial, depois foi, venceu muitas, teve muitas medalhas em mundiais e a Olimpíada, que é um húngaro, e também o outro grande atleta, que era um atleta de ódio. Aí, chego no Mundial, a gente, um pouquinho antes do Mundial, a gente fez um treinamento na Espanha e na França. Era chamado de camping, né, mais ou menos assim? Era, né? É, o treinamento de campo, né? Isso, isso. Que ficavam dias no país treinando, né? Isso. E tinham treinamentos tradicionais, que é o da França, que tem alguns países convidados. Tem o de Castel de Feldes, que é na Espanha. Enfim, todos os anos acontecem treinamentos e aí a gente foi nesse treinamento. Na Espanha, eu não consegui treinar nenhuma vez com um japonês. Ele não queria treinar comigo. Não queria? Quando chegou na França, eu quase nos finais, nos últimos dias de treinamento, nos dois últimos dias ali, eu consegui treinar com ele. Mas eu me lavei com ele, né? Bati nele muito, né? Daí, o treinador da equipe, né, da seleção, o Jun Shinohara, ele falou, não treina mais com ele. E aí, ele passou todos os treinos me chamando. Desesperava treinar comigo. Daí, eu, não, agora eu não quero. Agora eu não quero treinar comigo. Legal. Essa história é ótima de atleta, né? Agora eu não quero treinar contigo. Bom, aí chegamos no Mundial. Vim vencendo as lutas. Venci o Cubano e o Ordanizar em Sibia. Venci o Húngaro, o Miklos Ungivari. Na semifinal, eu peguei um atleta fortíssimo, que foi o Georgiano. Um dos caras mais fortes que eu enfrentei de força física. E aí, chego na final. Muito interessante que eu cheguei na final contra o japonês. E aí, a galera do Brasil, que legal, vá. Só o Aurelio Miguel foi e disse que eu ia ter o Mundial, né? Aham, aham. Eu olhei, boa. Perdi a luta, então, né? E aí, eu olhei pro lado, assim, aí estavam os principais atletas do judô mundial, os japoneses, né? Ali do lado. E o pessoal se meia nervoso. E eu olhei assim, calma, pessoal, quem vai ficar nervoso vai ser ele, né? Porque eu senti que ele seria pressionado por aqueles atletas estarem ali, do lado dele. E aí, me deu uma paz, uma tranquilidade, entrei na luta bem tranquilo e... E detonou. E acabei fazendo aí uma luta em 42 segundos, né? Venceu. 42. Marquei um ponto, logo ele escapou de uma outra queda e, quando reiniciou a luta, ele acabou errando e acabei aplicando o Ipom e vencendo, né? Foi o primeiro brasileiro a ser campeão mundial, né? Ninguém tinha vencido o Mundial. Nós já tínhamos dois títulos olímpicos, né? Que eram em 88 com Aurelio Miguel e em 92 com o Jair Sampaio. Então, foi uma grande conquista, né? Fiquei até meio assustado por ter sido o primeiro brasileiro. Fui escolhido o melhor atleta do mundo. Você tá querendo, né? Foi, né? Isso. De todas as categorias, de todos os pesos, fui escolhido o melhor atleta. Pois é, né? Tu chegar a ser escolhido o melhor atleta é uma grande honra, né? É demais. Enfim, então foi muito importante, né? E, a partir disso, a gente conseguiu patrocínios. A gente conseguiu um patrocínio com o clube pessoal, também pra atleta que na época era a Márcia Vieira, era atleta da seleção. Consegui patrocínio pra ela. Consegui reforçar a equipe com o Thiago Camilo e o irmão dele, o Chicão. Enfim, então fizemos um grupo, né? E aí, nesse meio do caminho, surgiu a Mayra. Mayra Guiar também. Aí, conseguimos também dar um apoio. Ela vinha treinando comigo, né? Como o Kê. Quem chama o Spahy no judô é o Kê. Chama o Kê. Então, a partir dali, aí, criou-se uma parceria grande pra chegar aí em 2007. Que em 2007, houve duas conquistas, duas, importantes, né? Que é a principal, vamos dizer, porque tu é o único brasileiro bicampeão no judô. Ganhando no Rio, numa disputa diferente, com um cubano. Certo? Ganhando no Golden Score. Né? Foi um mundial diferente, né? Em 2005, o primeiro título mundial, eu venci quase todas as lutas por Ipom. E as que eu não venci por Ipom, marquei muitos pontos, né? Marquei vários pontos aí durante a luta. Então, em 2007, foi o ano da experiência. Porque eu pude... Eu, das seis lutas, três lutas, eu fui no Golden Score. Golden Score é o quê? Quando a luta termina empatada, aí é aberto um novo tempo pra quem marca o primeiro ponto. Então, a primeira luta, eu peguei um chinês e eu fui pro Golden Score. Era pra ter vencido a luta fácil. Teoricamente, né? Teoricamente. E aí, no Golden Score, o chinês me deu um trabalho. Aí, chegou a segunda luta, eu tomo... No início da luta, o atleta da Mongólia acaba marcando o ponto. Aí, eu viro a luta. Aí, eu pego uma luta mais tranquila com o australiano. Entro na luta com o italiano. A luta é muito igual, né? Poderia ter quebrado o braço, como teve com o Norato contra o japonês. Sim, eu lembro, lembro. Lembro que ele põe o braço pra não cair, né? A mesma coisa, no início da luta, o italiano entra um golpe, eu apoio o meu braço e poderia ter machucado o braço ali, não aconteceu nada, né? Então, às vezes, as coisas, quando é pra ser, não tem nada que pare. E aí, no finalzinho da luta, eu marco o Ipon. Semifinal, é muito igual contra o Armino. E eu, um atleta experiente, teve um momento que eu pensei, bah, cansei no gol do score. E eu, bah, bah, como é que eu pensei isso? Mas daí, eu fiquei com aquela luta assim e me deu um cansaço, porque eu pensei que tá cansado. E quando eu troco a pegada, por sorte, eu consigo escutar, a boca dele fica próximo ao ouvido, eu consigo escutar a respiração dele, ele tava ofegante. E eu pensei, bah, ele tá pior que eu. Por isso que pequenos detalhes, olhar, respiração, postura corporal, tudo isso, ele é importante. Então, tu pegar pequenos detalhes, e eu transformei isso em energia, porque eu, bah, ele tá pior que eu, e passou meu cansaço. E aí, depois... E tudo superou. E aí, quando superei, marquei o ponto, aí pra final contra também o Cubano, que vinha fazendo também, derrotando vários atletas também, duríssimos, e nós chegamos ali na final pra coroar aí um grande desafio, né? Nas principais competições, eu acabei vencendo ele nas menores e ele me venceu, né? Foi o meu maior adversário, um cara que eu tenho respeito, admiração, grande amigo. O judô, uma coisa legal, né? Que tu acaba ficando amigo dos teus adversários, né? Sabe que, nessas entrevistas que eu tenho feito, nos esportes individuais, eles têm falado muito isso. Que os principais rivais são pessoas que se levam pra vida. Que tu acaba mantendo contato no futuro. Sem dúvida alguma, né? Ficou respeito, né? Admiração, né? Porque eu... E aí, quando tu batia o olhar com ele, sabia que ia ser luta dura, né? Porque o bicho era encarnado e eu também, né? Então... E aí, foi uma luta duríssima, né? No Golden Score, no momento que ele... Anterior, ele tinha passado um bom momento, ele quase aplicou uma queda. E foi uma luta diferente, porque, geralmente, a gente não segurava o kimono. E nós passamos a luta segurando muito e ficando bem lateral e com dificuldade. Os dois não encontravam o caminho da queda, né? Nenhum abrindo o movimento pro outro. Isso, né? É. O que... Do jeito que cada um respirava, o outro sabia que ele ia fazer, né? Então, era uma luta... Era um jogo de xadrez, assim, ó. A mão vai aqui... Chegou até a ser uma luta já não tão bonita, porque era um jogo de xadrez. Era assim, cada peça, cada mão, cada detalhe era importante. O que aconteceu? Ele levou a gola aqui pra segurar pro meu ombro não subir. Nesse momento, foi muito importante, porque ele cruzou a pegada e a punição se ele ficasse cinco segundos. Sim. O que que eu fiz? Eu firmei a mão dele pra que ele ficasse obrigado a ficar na... Os cinco segundos. Os cinco segundos. O que que ele fez? Ele soltou a gola e aí eu matei a primeira vez que eu consegui matar a manga dele. Quando matei, ele se desesperou. Ele ameaçou um golpe pra cá e aí eu assustei, né? Porque uns minutos antes, segundos antes, ele tinha feito uma queda aqui que eu tinha escapado, né? Por um triço. Quando eu deitei assim, ele voltou. E aí foi o erro dele, porque ele voltou. Quando ele voltou, ele ameaçou e voltou em pé. E aí eu fui nas pernas dele. Tudo estava inteiro. E aí eu acabei aplicando. Ele escapou. Ainda assim, ele quase escapou, né? Mas marcou a pontuação mínima que existia na época, o cocá. O cocá que não tem mais, né? É, anotei mais. Marcou o cocá e aí foi uma alegria. Com 10 mil brasileiros ali na torcida. Não, não só brasileiros. Tinha outros. Tinha estranho. Passou na Esporte TV. Passou na Esporte TV que eu lembro a tua luta. Foi na época que eu tinha um patrocínio da Oi e eles tinham um estudo de imagem. E foi a quinta audiência da televisão brasileira. Olha só. Foi tarde da noite. Foi dez e pouca, onze e pouca da noite. Isso, eu lembro. Foi tarde? É, e aí... Sei que bombou a transmissão dessa luta. Porque os caras tinham ali de imagem, né? Como tem hoje, né? De compartilhamento, de visualizações. E aí tinha na época da acompanhão da televisão, né? Que ainda tem, né? Mas foi interessante. E aí me tornei o primeiro atleta da América Latina a servir campeão mundial. Então foi uma alegria muito grande. E ainda estar com a torcida ao teu lado ali, cumprimentar, sair e abraçar as pessoas que fazem parte do teu dia a dia. Foi algo inusitado. É, isso aí foi... Não tem como dizer, né, João? Isso aí é uma alegria que tu trouxeste pra todos nós brasileiros. Uma luta. E aí saber que ainda um gaúcho conquistar isso só nos traz alegria. Eu vou ter que dizer que, infelizmente, nós já estamos quase no fim do programa. É tão boa a conversa nossa. Já estamos no fim, mas vamos ter que falar bem rápido, tá? Dois assuntos. Que, infelizmente, foi a Olimpíada de 2008, que tu era favorito. Que, às vezes, não sei se quer falar. Fala bem rapidinho dela. Pra nós, só pra dizer como é que foi chegar lá. Acho que tu foi como favorito, né? E acabou não dando certo. Sem dúvida alguma. A gente chegar nos Jogos Olímpicos com dois títulos mundiais. Praticamente sem perder há um bom tempo. Então, tu chega bem favorito, né? Foi um Jogos Olímpicos bem complicado, porque na primeira luta eu peguei um dos principais adversários, que era o coreano. E ele é um dos frangos favoritos pro título. Era o coreano, o japonês. Eu tinha o francês também. Eram os principais adversários, os principais atletas aí. Mas a gente sabe que competição e o esporte não é uma ciência exata. Então, eu venci a primeira luta. E aí eu peguei o português. E, teoricamente, não eram os principais adversários. Mas ele era um canhoto que fazia um golpe pra cá, que eu tinha dificuldade de defender. E ele começou nessa daqui, eu com dificuldade, e o pessoal já tava um pouco perseguindo as catadas de perna. E eu vinha fazendo as catadas nele. E teve um momento que ele sentiu, eu fui num ataque direto nas pernas nele, sentiu. E ele tentou fazer um golpe, que é um golpe de sacrifício, que tu põe as costas no chão, no tatame, pra tentar rolar o adversário. Mas ele aproveitou uma queda que eu tava dando. E, no momento, o juiz, o árbitro me puniu, dizendo que eu não tava fazendo, que eu estava sem combatividade, sem fazer algum golpe, né? E não marcou o ponto, né? E aí, a partir dali, eu tive que arriscar. E aí, teve um momento que ele acabou, aí sim, revertendo uma catada de perna e marcando uma pontuação. Tentei buscar na punição, mas não consegui buscar. E aí, na outra luta, ele acabou perdendo. E aí, fiquei de fora. E o pior de tudo era ter que dar entrevista depois. A cara do coreano. Ele tava de kimono ainda, esperando a vez dele voltar pra repescagem. Ele não acreditava que eu tinha perdido. Ele achava que eu perdi pra ele, mas ele vai me puxar e depois eu vou voltar pra disputar o bronze. Ele achava. E aí, ele parou na frente e ele foi fazer assim. E aí, eu... Não sei, acontece. Mas aí, o pior foi depois da coletiva, né? Toda a imprensa tava lá. E o pessoal, eu queria que eu explicasse por que que eu perdi, né? Olha, perdi. Não tem explicação, né? Quase deu vontade de falar, né? Por que que... É... Acho que eu queria perder, né? Não, não sei. É que daí... Agora, eu vou me meter um pouco sendo educador físico e jornalista, né? E conhecendo a modalidade. Infelizmente, o jornalista esportivo, ainda até hoje, né? Pouco sabe o que é o judô, né? Pouco sabe o que é o movimento. O que... Tudo que tu já deu aí, só dos detalhes, né? Esses minuçados, como tem outras modalidades. O coach da natação, que fala bem lá. O professor, o Alex. O mesmo do vôlei, o Marcos, etc. Tem gente que comenta sabendo. O judô não tem, né? Tinha o Camilo, que se aventurou na última Olimpíada, né? Lembra? Que tem um pouquinho que pôde transmitir. Mas na tua época não tinha ninguém, né? E eles vieram com essa... Vieram, acredito, com esse tipo de argumentação. Porque como tu perdeu, né? É, faz parte, né? Foi também, foi nos Jogos Olímpicos que o Diego também caiu. O Diego Hipólito, né? Na ginástica. Isso. Então foi... Foi o... Foi a Olimpíada que, entre aspas, não deu certo. É, não deu certo. Eu sempre fui um cara que tudo tem seu momento, né? E tudo tem seu propósito. Então, se não foi nos Jogos Olímpicos, não aconteceu. Eu diria que não era pra acontecer. Perfeito. Paciência. Fiz a minha parte. Fiz o que eu pude. Treinei. Me dediquei. E aí, o resto é perfumaria. Perfeito. Que aula de... Que aula! E, João, eu vou te pedir, assim, ó. Daqui a um tempo, uma aula, uma segunda, uma terceira conversa. Porque aqui, ó. Eu não cheguei a um terço do que eu teria pra falar contigo, tá? Só do João esportista. Só disso, tá? Lembrando a todos que o João é o nosso atual secretário do esporte do Rio Grande do Sul, tá? João, pra encerrar, uma mensagem que tu queiras dar no dia de hoje, pras pessoas, ou pra todos os espectadores, a Rafaela Nitz, que eu sei que ela é muito tua amiga, já participou do programa antes, quando ele tava na presença no estúdio. Então, que tu possa aí dar uma mensagem final aí pra nós, no programa Esporte na TV. Grande, Rafa. Nossa negona aí, querida. Grande batalhadora também do esporte do judô. Bom, pessoal, eu gosto sempre de uma frase do Fernando Pessoa. Eu sempre gosto de citar, né? O homem é o tamanho dos seus sonhos. Eu gosto dessa frase porque, né, por toda essa altura que eu tenho aqui, mas eu tive grandes sonhos na vida. Corri atrás, batalhei. Foi difícil. Só eu sei quanto foi difícil batalhar e chegar na estatura dos nossos sonhos. Então, eu deixo a vocês aí que vale a pena todo o esforço, todo o sacrifício que é feito, não só para a vida do esportista, mas em qualquer segmento, vida profissional, estudos, toda a nossa vida. Eu sempre falo isso pra gurizada nas palestras que eu tenho a oportunidade de falar nas escolas. Servir de inspiração pra essa gurizada aí e mostrar que a gente tem que sonhar e batalhar por esses sonhos pra que a gente possa obter a estatura desses sonhos. Perfeito. João, do coração, muito obrigado pela conversa, por tudo. Conta comigo sempre. A gente tá sempre do teu lado, tá? Apoiando, estando junto. Tu sabe disso. E agradecemos a tua presença na noite de hoje, tá? O Esporte da TV... Pode falar. Um grande abraço. Obrigado. O Esporte da TV encerra o programa de hoje e retorna amanhã, mesmo sendo feriado, pra você que estiver em casa, acompanhar a nossa programação. E continue agora com os programas da Vale TV. Música Música Legenda Adriana Zanotto